E aí 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 Rio Aguiar 3 de janeiro De 2022 E De ponta a ponta Passar e soltar canoa Olha que lindo 3 de janeiro De 2022 Tudo alagado Olha Primeiro enxento aí 2022 Dia 3 de janeiro Passa ninguém Só pra ver Só pra ver Tá tomando aula com força Dia 3 3 de janeiro Olha que amanheceu Não passa ninguém Ok E aí 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 Obrigado.